Então, para quem não me acompanhou na primeira palestra, eu sou repórter e apresentadora do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu faço um quadro que fala de tecnologia, empreendedorismo e inovação. E eu queria continuar falando aqui, a gente falou muito de inovação na palestra anterior, como usar as ferramentas, usar a tecnologia para melhorar o negócio. E eu quero falar aqui agora, propor uma reflexão para vocês, e até queria combinar aqui com vocês, eu vou falar rapidinho e como eu quero propor realmente uma reflexão, eu quero ouvir vocês depois. Vocês topam? Beleza? Então tá. Então eu quero propor aqui que a gente fale sobre o que é exatamente inovação, como isso afeta a nossa vida e se a gente consegue ter algum controle disso. Eu sei que talvez eu não consiga responder tudo isso, a gente não vai conseguir talvez chegar a alguma conclusão, mas a ideia é que a gente reflita sobre isso mesmo. Então, para começar, eu vou falar um pouco do meu dia a dia, coisas que eu faço aqui na minha vida, meu namorado ele mora em Ribeirão Preto, então final de semana sim, final de semana não, eu tô lá na cidade. Quando a passagem aérea tá barata, eu compro a passagem aérea pra evitar três horas na estrada, né? Então eu faço só meia hora no avião. E aí eu compro tudo online normalmente, pago online, tudo certinho, não preciso falar com ninguém. E aí eu faço o meu check-in online. E aí quando eu chego no aeroporto, eu vou direto pro avião. Sala de embarque, avião e pronto, eu não falo com ninguém. Só vou falar com o funcionário a hora que eu chegar. Quando eu não faço check-in online em casa, eu uso um terminal de autoatendimento. A gente usa muito isso quando a gente viaja a trabalho com o pessoal, que a gente leva muito equipamento. E aí no terminal mesmo, a gente imprime a etiqueta da bagagem e a gente vai falar com o funcionário da empresa a hora que a gente for despachar a bagagem. Em alguns aeroportos, em outros países, já não é mais preciso nem falar com o funcionário pra despachar a bagagem. O próprio passageiro já coloca a bagagem na esteira e ela vai embora. Quando eu não uso o aeroporto e resolvi de carro, por exemplo, eu uso a cancela automática. Então eu não tenho interação nenhuma com ninguém. Eu contratei o Sem Parar ou qualquer um outro, contratei pela internet, é tudo online, verifico minha fatura ali, recibo aquilo, cai em débito automático, passo na cancela, não falo com ninguém. Se no meio eu preciso fazer um lanchinho, me dá uma fominha, eu paro no McDonald's. E agora eu faço o meu pedido assim, usando o terminal de autoatendimento. Eu escolho tudo o que eu quero, passo lá, faço o meu próprio pagamento. Se eu não for pagar em dinheiro, já pago aí na máquina mesmo. E falo com o funcionário a hora que eu for retirar meu lanche. Talvez daqui a algum tempo nem falar com o funcionário para retirar meu lanche seja necessário. Eu uso muito e-commerce e recebo e-mails de ofertas, provavelmente um software que percebeu meus hábitos de consumo e me mandou ali uma oferta de produto ou qualquer uma propaganda, uma publicidade. Esses dias eu recebi uma e resolvi que eu não ia comprar pelo e-commerce, era um eletrodoméstico e eu queria ele logo. Eu falei, bom, vou direto lá na loja. Para minha surpresa, a loja também já estava mudando o sistema e não estava mais usando os caixas comandados por pessoas. Já eram terminais de autoatendimento. E a Amazon Go, a gente vê, já é uma realidade em Seattle e nem o terminal de autoatendimento é necessário. Porque a gente entra ali, já pega o produto, já fazem recomecimento facial, aquele produto já vai ser colocado na minha cesta, no meu carrinho e automaticamente, na hora que eu sair da loja, aquilo vai ser debitado. O que a gente pode ver é que eu não tive interação com ninguém. E muitas funções, muitos funcionários com quem eu falaria nesse meio do caminho foram, de certa forma, eliminados ou, se Deus quiser, colocados em alguma outra função. Então, a inovação, ela vai impactar muito na nossa vida. E principalmente, se a gente falar em relação ao mercado de trabalho. Um levantamento do Fórum Econômico Mundial indica que até 2020, mais de 7 milhões de empregos vão acabar. Olhando esse número, a gente já consegue imaginar que não são só funções menos qualificadas. Hoje, a gente tem computadores que fazem aconselhamento jurídico, a gente tem computadores softwares que fazem notas simples para jornal, a gente tem computadores que podem dar diagnósticos médicos muitas vezes até melhor do que um ser humano. Eu acho isso assustador. Eu imagino, talvez, que vocês também. E, olhando esse número, a gente imagina, então, como eu falei, não são pessoas só desqualificadas. E tem um levantamento também de uma consultoria que aponta que 30% das atividades, de 60% das profissões, com a tecnologia que a gente tem hoje, podem ser automatizadas. Isso significa o quê? Eu, jornalista, hoje tenho a função de fazer uma reportagem, uma matéria, e também tenho alguma outra função que seja mais burocrática, essa função vai poder ser automatizada. Ou se eu faço uma notinha simples de jornal, não vou precisar fazer porque um software vai fazer. O que vai acontecer? As redações vão diminuir de tamanho. Eu não preciso mais de dois jornalistas, eu vou precisar de um só, que vai fazer as reportagens mais especiais, e o software faz as notinhas básicas de jornal. Vocês podem estar pensando o que tudo isso tem a ver com o tema da palestra, que é inovação, empreendedorismo, o impacto que isso vai ter, o impacto do empreendedorismo. E eu vou dizer para vocês que tem, se a gente pensar em dois pontos, que são muito importantes para mim, que eu acredito muito, que é empreender não é só abrir uma empresa, e empreender tem impacto social. Eu vou começar falando de como empreender não é só abrir uma empresa, empreender é, na verdade, uma série de habilidades. Um empreendedor, ele é uma pessoa criativa, ele é uma pessoa que sabe fazer planejamento, ele é uma pessoa que faz networking, é uma pessoa que não tem medo de arriscar, apesar, claro, de calcular os riscos. Então, são uma série de habilidades. E essas habilidades vão ser fundamentais nesse futuro que eu mostrei, em que muitas funções serão automatizadas. E a gente não sabe, a gente tem todo esse levantamento de números e perspectivas, mas a gente não sabe até que ponto vai tudo isso, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, ser um empreendedor é fundamental. E não só um empreendedor que abre uma empresa, não é isso. Mas empreender pode ser uma habilidade usada em diversas etapas na sua vida, em diversos setores da sua vida. No âmbito profissional pode ser abrir numa empresa, mas pode ser também como um profissional, como funcionário de uma empresa. E isso que é o que vai ser importante. E é disso que eu estou falando aqui agora. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem também o porquê que eu acredito nisso e eu acredito que empreender é um estilo de vida. Eu sou uma pessoa super comum, não sou acima da média, não sou nenhum gênio, não sou nada disso. Eu sou completamente mediana como qualquer outra pessoa. Tenho os mesmos medos, tenho os mesmos problemas. E eu nunca me vi como uma pessoa empreendedora, acima de tudo. Eu comecei, eu me formei há 10 anos, fiz estágio na Globo, continuei trabalhando lá, trabalhei em afiliadas, sempre fui funcionária. Mas hoje, olhando a minha carreira e como eu fiz a minha construção, eu consigo entender o como eu tive o empenho de um empreendedor. Então, eu entendi onde eu queria chegar. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, que queria crescer, que queria ter cargos diferentes, que queria ter um salário melhor. Então, eu sempre busquei formas de conseguir isso. Então, eu me propunha para um projeto que eu achava bacana e que eu achava interessante. Eu fazia trabalhos extras, eu me propunha a fazer coisas que não eram exatamente da minha função. Quando eu era estagiária, eu me propunha a dobrar para eu conseguir aprender outras funções, aprender como faziam jornais diferentes. diferentes, porque cada jornal tem sua característica. Então, hoje eu noto que para conseguir tudo isso e conseguir chegar onde eu estou hoje, que era onde eu queria, eu precisei ter todas essas habilidades. Então, eu precisei ser criativa para fazer meu planejamento, eu precisei planejar, eu precisei fazer networking para ir conversando com as pessoas que me colocariam em projetos que eu acharia bacana. E, acima de tudo, eu precisei também estudar e aprender habilidades. todas essas habilidades que eu falei nunca foram inatas para mim. Eu sempre tive que aprender. Por isso que eu digo que empreender é uma coisa que é ensinada e que é treinada e que a gente pode desenvolver. Eu sou uma pessoa super tímida. Networking, para mim, por exemplo, sempre foi uma coisa difícil, mas eu aprendi a fazer. Planejamento, meu pai sempre me ensinou e quando eu era mais jovem, era adolescente e tudo mais, eu não dava a menor bola para isso. E hoje eu uso isso, porque no começo da semana, eu já planejo toda a minha semana o que eu vou fazer, como eu vou estruturar todas as minhas tarefas. E eu planejo também onde eu quero chegar. Eu lancei um livro ano passado, então a gente vai lançar um livro a quando eu tenho que entregar isso, como vai ser o material que eu vou fazer, o que eu preciso estudar. Planejava isso e colocava em prática, claro, essas ações. Então, tudo isso, a gente pode realmente aprender. Então, você vai falar para mim, poxa, habilidade empreendedora vai ser importante no futuro? Eu não sou empreendedor, não nasci assim. Isso é bobagem, ninguém nasce empreendedor e muito menos um empreendedor de sucesso. Então, todas essas habilidades que eu falei, criatividade, planejamento, networking, buscar conhecimento, que eu acho fundamental para um empreendedor e coragem para arriscar, é coisa que a gente pode aprender, é coisa que a gente pode desenvolver. Eu entrevistei, não sei se foi ano passado, mas faz um tempo, o Thales Gomes. Acho que ninguém nega aqui que ele é um super empreendedor. Ele é o fundador do Easy Tax, ele criou o Singoo. E ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acabei levando para mim. Ele perde um dia, ele perde uma hora do dia dele para aprender, para fazer cursos, seja online, seja de alguma outra forma. Então, daí a gente pode ver como um empreendedor de sucesso, ele não nasce assim. E não é do nada que a gente vai ter sucesso. Então, a gente precisa trabalhar por isso. Por isso que eu digo que todas essas habilidades, a gente pode aprender. Só tem uma coisa que a gente precisa ter, e nada, que é força de vontade. Então, sair da nossa zona de conforto, sair da acomodação que a gente normalmente tem, ficar acomodado ali, estou no meu cargo, aqui na empresa, está de boa ganhando meu salarinho. Talvez a gente tenha que sair dessa zona de conforto para conseguir coisas melhores. E esse tipo de atitude vai ser fundamental. Porque se a gente ficar parado e não se tocar que a tecnologia está chegando e que a gente vai precisar mudar, vai ficar complicado. Talvez a gente perca o nosso trabalho. A gente fala dos carros autônomos que já estão aí. É uma realidade. Daqui a pouco, a gente não vai mais precisar de um caminhoneiro. Um caminhão autônomo vai trazer as coisas do interior aqui para a cidade. Não vamos mais precisar de uma pessoa para fazer isso. O caminhoneiro tem que estar ligado de que talvez a posição dele tenha que mudar. O que ele pode aprender para continuar nesse circuito? Que tipo de tecnologia? E hoje a gente tem muita possibilidade para aprender. A gente tem ferramentas aí, a gente tem conteúdo na internet, conteúdo gratuito. Ou conteúdo que a gente paga pouquinho. Um tempinho que a gente perca no nosso dia para isso já é suficiente. O Thales usa uma hora. O que é uma hora para a gente aprender alguma coisa bacana e que vai fazer diferença no nosso futuro? E a gente, se a gente fala que empreender é uma coisa que a gente aprende, a gente também precisa ensinar. Escolas tradicionais aqui no Brasil e universidades não estavam muito preocupadas com isso. O bacana é que algumas já estão começando a pensar nisso e criando cursos. Muitos trabalhos de conclusão de curso já estão pensando em criação de startup. E isso é bem interessante. Tem startups já que ensinam a empreender que usam gamificação para ensinar empreendedorismo. A gente tem no interior do estado aqui a Academia PME em Araraquara, que é um pessoal que criou uma escola de negócios e empreendedorismo. Então, assim, a gente aí está surgindo possibilidades para a gente aprender, para a gente procurar para ter conteúdo e conseguir se colocar nesse mundo que vai mudar. E aí, se a sua intenção é realmente abrir uma empresa, eu vou te falar que empreender é um negócio que tem impacto social por si só. Alguém aqui é empreendedor? Ou está pensando em empreender? Bacana, vocês já pensaram no papel social que vocês têm? E eu não estou falando aqui somente de abrir uma empresa social, mas empreender por si só já gera impacto porque para começo de conversa já era emprego. se não direta, indiretamente, porque você vai abrir um negócio e você vai precisar de algum serviço ou produto. Você vai aumentar a demanda. Talvez uma demanda de uma empresa que você contrate fique maior, ele precisa contratar pessoas para conseguir te atender. Então, já gera emprego também. Talvez ela também gere uma força maior de trabalho, gere funções diferentes. Então, assim, por isso que eu acho que empreendedorismo é uma coisa que vai ter muita importância no futuro. A gente vai conseguir enfrentar as mudanças que a tecnologia está fazendo nesse momento na economia. E pensando nisso, eu estou muito atenta ao ecossistema empreendedor, principalmente de startup por conta do trabalho. Não só aqui em São Paulo, mas em outros estados também. Eu estive em Florianópolis há pouco tempo, em Curitiba. E uma coisa que eu noto nos ecossistemas que estão mais desenvolvidos é que a colaboração é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de como a colaboração pode ajudar. No final do ano, eu entrevistei uma startup que é a Loop Key. Eles criaram uma chave digital. Você consegue abrir portões que são automáticos usando o celular. Então, eles usam uma tecnologia de computação na nuvem, criptografia, bluetooth, para abrir o portão. Eles já estavam bem, já tinham alguns clientes e estavam começando uma parceria com uma startup de locação de carro que é a Turbi. A Turbi, ela espalha carros pela cidade. Você vai lá com o aplicativo, libera, pega o carro, pode usar o quanto quiser e devolve no mesmo local. Alguns locais eram garagens fechadas com portões. E eles tinham uma dificuldade porque eles não tinham quem abrisse esse portão a qualquer momento. Aí eles fizeram uma parceria com a Loop Key, conseguiram alavancar o negócio, conseguiram colocar o carro em algumas garagens. Usando, pelo próprio aplicativo que você aluga o carro, você vai lá, abre o portão na hora que você sai, abre para chegar, fecha o portão tudo direitinho, sem problemas. Então, a Loop Key ajudou a Turbi a conseguir manter o negócio e alavancar o negócio. E assim a Turbi vai gerar mais emprego, talvez gere mais funções, gere mais negócios, talvez ela gere a criação de uma outra startup que também vai gerar mais emprego e eu acho que isso é um ciclo que vai seguindo. A gente sempre quando vê crise, montadoras grandes demitindo, empresas grandes demitindo muita gente e eu acredito que a maior força contra o desemprego é a gente ter pequenas empresas contratando. Então, por isso que empreender é super importante e estimular isso é super importante. E aí pensando em colaboração, a gente pode também pensar na questão da inclusão. É fundamental a gente ter um ecossistema empreendedor inclusivo. Como a gente está vendo, muita gente no futuro pode ficar sem trabalho, o como eu vou incluir todas essas pessoas, fazer com que essas pessoas continuem economicamente ativas. Fazer com que elas consigam empreender, dê oportunidade para empreender é um bom ponto. Então, a gente tem que incluir essas pessoas independente de raça, independente de sexo, independente de classe social, e eu conheço uma iniciativa que é a Beat to Mommy também, que é uma aceleradora para mães. A Dani Junco, ela criou um processo de aceleração, ela é a fundadora, ela criou esse processo de aceleração com adaptações para mulheres que são mães. Porque você entra num processo de aceleração, normalmente, não sei se alguém aqui já passou por isso, está passando por esse momento, normalmente é um processo super intenso. então você passa no processo da aceleradora e aí você tem que estar lá intensamente, 24 horas por dia, focado no seu trabalho, com metas ambiciosas, com horários específicos. Em alguns processos, a pessoa que começa o processo fala, esqueçam a sua família, avisem lá que você vai ficar um tempo sumido porque você vai ter que estar aqui acelerando o seu negócio. Se uma mãe entrar num processo desse, ela pira, né? Eu não tenho esse tempo, eu sou mãe, eu tenho que cuidar do meu filho. Então a Dani criou um processo com horários mais flexíveis, inclusive com apoio para as empresárias que precisavam de ajuda com os filhos, né? Precisavam que alguém cuidasse do filho ou qualquer coisa do tipo. E aí isso não quer dizer, porém, que ela não tenha também metas ambiciosas e que ela não tenha métricas a serem seguidas. Ela tem sim, tanto que de lá já tem negócios super bacanas sendo criados. Serviços até que, inclusive, estão apoiando esse tipo de empreendedora. Empresárias mães ou alguém que se quer se recolocar no mercado de trabalho, que precisa de alguma ajuda no dia a dia. Então é possível criar ecossistemas, criar processos que incluam a todos. E isso é uma questão super importante. e é por isso que eu acredito que o empreendedorismo pode sim mudar o mundo. É claro que tudo que eu estou falando aqui não vai fazer com que a gente evite um desemprego no futuro por conta da automação. Mas talvez olhando os dados que eu mostrei de 7 milhões de empregos que vão fechar, a gente consiga olhar e minimizar esse impacto pelo menos. E aí eu volto à pergunta que eu fiz no começo sobre o que é inovação. tudo que eu falei aqui eu acredito essa é a minha opinião é inovação. Talvez não seja a criação de uma ferramenta inovadora que não existe ainda. E eu acredito muito que inovação não é necessariamente criar a roda. A gente tem um monte de ferramenta hoje Big Data inteligência artificial um monte de tecnologia sendo criada e cada vez mais madura a gente falou isso aqui na primeira palestra a gente mostrou duas empresas que estão inovando escalando o negócio usando tecnologia a gente mostrou o quanto isso é importante então saber como usar essas ferramentas que estão aí disponíveis para todo mundo que precisar usar para criar novos modelos de negócio novas formas de atender olhar para o mundo e ver um problema que existe como as ferramentas que eu tenho aqui podem me ajudar. com certeza você vai encontrar alguma solução e alguma possibilidade para isso. A questão é que a gente precisa aprender a usar essas ferramentas. O Fred falou muito aqui na palestra anterior sobre como essas ferramentas estão aí e que isso não é para substituir o trabalho humano isso é para auxiliar isso que eu acho mais importante a gente pensar por isso que é muito importante a questão de ensinar o empreendedorismo porque a educação vai ser fundamental. A gente não pode esperar que um frentista fique ali no posto só abastecendo o carro para o resto da vida dele. O como eu posso incluir ele com fazer com que ele tenha conhecimento e educação para que ele tenha uma outra função porque talvez essa função desapareça. Assim como assessoristas de elevadores não existem mais. Você imagina uma pessoa antigamente ficava sentada no elevador apertando o botão e subindo e descendo o tempo todo. A gente substituir fazer com que ela não precise mais ficar ali e não é ruim para ela. A gente tem que estimular que ela tenha conhecimento e estude e tenha oportunidade para conseguir uma função melhor. Tem certeza que ela não gosta de ficar ali subindo e descendo o dia todo. Talvez o cara do posto também não goste de ficar ali abastecendo o dia todo. Ou o porteiro não quer ficar ali apertando o botão para abrir o portão o tempo todo. Não tem problema a gente automatizar essas funções. Só que a gente tem que dar a possibilidade para que essas pessoas retornem no mercado de trabalho com conhecimento, com educação e com habilidades empreendedoras. Então, como a gente vai usar toda a tecnologia que está disponível para que a gente cause impacto e para que a gente consiga fazer com que isso não gere um problema e sim seja uma solução para as pessoas terem rendas melhores, para as pessoas terem oportunidades maiores. E é isso, gente. Toda essa discussão que a gente que eu tive aqui com vocês estão nesse livro de Struptalks que eu lancei junto com a Flávia Gamonari e o Glauter Januzzi no ano passado. É sobre carreira, empreendedorismo e inovação. A gente fala sobre ferramentas que a gente precisa empreender e tem várias dicas, várias informações, já está à venda. E a gente também é um grupo com vários excelentes profissionais. Opa. Vocês conseguem voltar para mim? Então, a gente é um grupo, a gente chama de Struptalks, é um grupo com vários profissionais, são esses aqui. A nossa intenção é fazer palestras, fazer eventos para levar informação sobre empreendedorismo, sobre tecnologia e conhecimento para que a gente consiga mudar esse mundo que a gente vive. A gente está com palestra aqui na Campus Party, ontem teve palestra da Carol Dias, do Marcos Mendes, amanhã tem a Flávia Gamonari, o Glauter Januzzi, e no sábado tem o Ricardo Abreu. E, como eu disse para vocês, o que eu queria aqui era que a gente fizesse uma reflexão. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, o que vocês acham sobre tudo isso que eu falei. Alguém quer dizer alguma coisa? tudo bem, Juliana? Muito obrigado pela palestra, achei excepcional, concordo com cada vírgula que você disse. Eu queria, já que você está falando em reflexão, queria soltar uma pergunta, queria escutar a sua resposta. Qual você acha que é o melhor argumento para empreendedores de qualquer nível, de qualquer faturamento, entender melhor a importância do giveback, da economia, da ética, dos valores e como eles são reportados a seus clientes? Queria ouvir sua perspectiva nisso aí. Eu queria também te convidar, não sei se a gente vai ter um tempo para conversar depois, a conhecer o CID. Eu ouvi que você está participando de ecossistemas. O CID é a semente no ecossistema de Belo Horizonte, uma aceleradora do Estado. Te convido a procurar a gente lá, depois a gente está com o stand lá fora e todo mundo, quem quiser conhecer também. Queria ouvir sua perspectiva aí. Parabéns e obrigado. Já conheço o CID, eu acho que até conversei com alguém um tempo atrás, não tenho certeza. Bacana, parabéns. Você quer saber sobre os valores, valores da empresa, a ética e a importância de passar isso para o cliente, enfim. Eu acho que isso é cada vez mais fundamental. A gente vê aí com rede social, qualquer coisa que a empresa faz que sai fora da linha, a gente fica sabendo. Então, eu acho que é fundamental a gente ter ética, ter compromisso e, inclusive, a gente não pode vender um marketing que não é bem aquilo. Então, se eu sou uma empresa que vende produtos orgânicos, eu tenho que vender produtos orgânicos. Eu não posso burlar e, ah, aqui eu vendo um tomatinho que não é tão orgânico assim. A gente já teve casos, inclusive, de empresas de suco que vendiam, fazer um marketing e o produto não era bem aquilo, sorvetes que se vendiam de uma forma e também não era bem aquilo. E a gente fica sabendo. Hoje, com rede social, com a comunicação como está, a gente fica sabendo. Então, é muito importante que a gente tenha ética no nosso negócio, que a gente tenha comprometimento com o nosso cliente e que a gente siga isso de fato, não seja só uma máscara, não seja somente um personagem. É isso? Oi, boa tarde, Juliana. Meu nome é Renan. Eu queria saber a sua opinião sobre inovações, sobre novos produtos que estão surgindo aí no mercado que talvez possam substituir ou possam complementar o trabalho de pessoas, de profissões que são importantíssimas, como, por exemplo, do médico. Recentemente, eu vi um caso, eu passei por um caso pela experiência de um caso que tentava substituir, que tentava complementar o trabalho do profissional de educação física. O que você acha desses casos aí que talvez chega a esbarrar ali na ética, esbarrar na legislação do país onde está surgindo aquilo? Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de inovação? Me conta dessa ferramenta substituir o trabalho de educação física? Isso. Na verdade, eu passei por um processo de pré-aceleração também em Belo Horizonte e a intenção desse produto que a gente estava tentando criar era uma ferramenta que não deixasse o profissional de educação física de lado, né? E tentasse valorizar essa profissão ao invés de simplesmente dar uma ferramenta na mão da pessoa que quer praticar o esporte e deixasse ela praticar sozinha sem o acompanhamento do profissional. Não deu certo a ferramenta justamente por isso. A gente era questionado o tempo todo como que a gente lidaria com inteligência artificial, com essas novas tecnologias que estão surgindo que realmente podem ajudar a pessoa a praticar o esporte sozinho, mas a gente acreditava o tempo todo que o profissional teria que estar presente, ele teria que estar o mais próximo possível daquele aluno ali, não deixando essa profissão morrer, vamos dizer assim. Eu acho que a tecnologia está aí não para substituir, mas para complementar trabalho. Então, de um médico, por exemplo, eu talvez consiga colocar um software para fazer uma triagem num pronto-socorro, por exemplo. E aí, casos mais graves, eu levaria direto para o médico. Então, eu chego lá, eu estou com cólica renal, eu falo que eu estou sentindo cólica, com dor assim, assim, assado, enfim, quais são os meus sintomas, o software vai falar, bom, você está com cólica renal, você deve ter uma pedra renal, vamos encaminhar para tal exame, ou o enfermeiro já vai te colocar num soro com a medicação adequada. Você chega lá infartando, beleza, preciso de um médico, vamos direto para o médico. Então, eu acho que tem essa complementação. Eu não sei direito no caso dessa ferramenta, talvez tenha casos em que a gente precise de um profissional fazendo um acompanhamento, talvez seja uma ferramenta, por exemplo, para alguém que já é atleta ou que já treina há algum tempo e já sabe movimentos, já sabe se colocar, já tem uma postura corporal para se colocar no exercício, de repente, não sei, mas eu jamais vejo a tecnologia substituindo totalmente as funções. A questão é que a gente precisa se adaptar, entender, conhecer essa tecnologia, entender como usar ela a nosso favor, na nossa profissão, e entender que não adianta eu só saber aquela função técnica, eu vou ter que ter uma a mais. Então, uma coisa que vai importar muito no futuro é o talento. Isso vai ser extremamente importante. Que talento que eu tenho? Eu não sei só uma habilidade técnica, eu não sei aqui só apertar botão ou só editar um vídeo e vou juntando as coisinhas, não é isso. Que diferença vai ter no meu trabalho e como eu vou usar essa ferramenta, essa tecnologia que está na minha mão para fazer meu trabalho cada vez melhor e com personificação e com talento. Eu acho que é isso. Respondi? Obrigado, viu? Alguém? Olá, boa tarde. Acho que eu vou fugir um pouco assim do que está sendo falado porque a minha preocupação trabalhando no governo, trabalhando na prefeitura é realmente tentar identificar o que a gente pode fazer como governo porque da mesma forma que você vai repensar o ambiente de negócios, você tem que pensar ao mesmo tempo qual é o papel do governo nesse novo ecossistema que está sendo criado. O que a gente tem muito pouco as mãos, porque a gente tem um time muito reduzido, a gente tem um orçamento muito reduzido, o que a gente pode de repente influenciar positivamente esse novo ambiente de negócios, esse novo ecossistema que está sendo criado e ter um impacto social positivo nesse sentido. Eu não sei se você já refletiu ou enfim dá alguma luz para a gente, já ajuda. Cara, eu acho que é investir em educação. É um setor super complicado, a gente não tem educação de qualidade, as escolas são extremamente tradicionais e isso precisa mudar. Eu tenho aula hoje como meu pai teve, meu avô teve, isso não faz o menor sentido mais. Uma questão que eu acho é que o poder público ele não pode barrar inovação, então não adianta você querer barrar o Uber, por exemplo, porque a inovação vai continuar, ela vai surgir de outras formas, ela vai dar um jeito de estar aí. A gente vê a população usando o Uber até quando não era regulamentado, quando não tinha nenhuma autorização para circular. Então assim, como que o poder público vai conseguir segurar isso? Eu acho que o poder público tem que pensar não no sentido de segurar ou impedir a inovação, mas em como ele vai dar a educação para a população se colocar diante disso. Por isso que eu acho que a questão é investir em educação. É basicamente isso. E a gente conseguir pensar também o currículo escolar de uma outra forma. Talvez não tenha que aprender tanta física, tanta química, tanta biologia, a mesma história, da forma como a gente aprende hoje, com tantos decalhes e tantas decorebas. Talvez eu precise aprender habilidades empreendedoras, por exemplo, habilidades de como fazer um orçamento financeiro, cuidar da minha vida financeira. Talvez a gente tenha que incluir aí no currículo escolar também outras habilidades e estar de olho. Porque muitas profissões que a gente estuda, inclusive tem cursos hoje na faculdade, talvez daqui a algum tempo não sejam tão necessárias como são hoje ou como já foram. Então, eu acho que é investir em educação e tentar repensar cursos e como a gente oferece o ensino hoje. Obrigada. Oi, boa tarde, Juliana. Boa tarde. Pegando um gancho na própria pergunta dela, o que você acha do papel do movimento de empresas júniores dentro das universidades brasileiras? Eu acho fundamental. Eu acho que isso tinha que existir mais e isso tinha que existir em qualquer curso. A gente vê esse tipo de iniciativa muito em curso de administração normalmente, né? E eu fiz jornalismo e nunca ninguém me falou que eu poderia empreender. E isso é ruim. Porque hoje, falando especificamente do mercado para jornalista, está super difícil. As redações estão cada vez mais reduzidas. Antigamente, a assessoria de imprensa absorvia esse pessoal que não ia para as redações. Hoje, não mais. Então, assim, está um mercado super difícil. Se talvez eu tivesse aprendido na faculdade a empreender, alguém ter me falado ó, você pode empreender. Eu fiz faculdade e me formei em 2007. Então, certas coisas ainda não eram como hoje. Tipo, YouTube. Não tinha YouTube e tal. Mas hoje a gente pode ensinar um aluno de jornalismo a fazer um canal no YouTube. A fazer o próprio site. Eu não preciso estar na Globo para passar informação para todo mundo. Eu posso ter o meu próprio canal. Então, eu acho super importante ter esse tipo de iniciativa. Eu fico muito feliz quando eu vejo universidades a USP agora com o mestrado de empreendedorismo. Eu fico super feliz quando isso acontece porque isso é fundamental. E ter um pouco essa preocupação com o empreendedorismo já no ensino é o que faz, por exemplo, os Estados Unidos e o Vale do Silício ser o que é. Porque você tem sempre o apoio da universidade. Então, isso é fundamental. É super importante. Boa tarde, Juliana. Aqui, ó. Eu... isso sobre inovar na educação é extremamente importante. Eu acabei de me formar em engenheiro civil e é frustrante ver, por exemplo, uma amiga minha que estava na minha sala ela trouxe um caderno do pai dela de 1960 da mesma universidade e o meu caderno era idêntico ao dele. Então, assim, a educação ainda hoje está idêntica. Nas melhores universidades ela ainda está idêntica a um mundo que não vai existir mais. um mundo antigo ultrapassado completamente eu não vejo mais assim o porquê que isso não está sendo investido fortemente em educação porque hoje é mais barato pela internet eu acho que esse mundo que se abriu com a internet educação pode chegar em qualquer lugar onde a gente vai preparar as pessoas para um mundo novo um mundo onde você vai ensinar que nem você falou não precisa será que precisa mesmo ficar ensinando aquelas coisas que a gente sempre aprendeu do jeito que sempre foi ensinado eu acho que esse é o caminho é isso é frustrante é extremamente frustrante as meninas aqui são especialistas nisso vocês passam por isso vocês estavam incomodadas com isso então eu acho extremamente frustrante só é e é um exemplo como eu falei o caderno era idêntico a gente usa a gente é ensinado por exemplo para construir ponte a gente usa tabelas da segunda guerra mundial da Alemanha hoje no Brasil a gente usa as tabelas então assim por que que ainda estão ensinando isso sendo que existem milhares de softwares aí isso que eu ia perguntar você chegou a aprender alguém mostrou alguma ferramenta que você poderia usar na faculdade durante seis meses numa matéria que era optativa no final do curso então assim o que eu achei o mais importante o que eu achei que realmente ia me preparar para um mundo novo que hoje é um mundo competitivo você tem que aprender aquela ferramenta então assim vai ficar por talvez uma pós-graduação se eu quiser mas não para mim tinha que ser o curso tinha que estar baseado naquilo me dar uma pincelada nos estudos da base da engenharia civil etc dos cálculos estruturais mas me preparar para o mundo então assim hoje eu quero ser empreendedor não quero seguir nessa área porque eu não gosto desse mundo tradicional quero inovar quero me colocar nesse mundo novo você pode ver de repente como inovar né nisso eu acho que educação tem uma super oportunidade e é um grande desafio porque hoje as coisas mudam tão rápido que é difícil para os cursos absorverem isso então assim eu me formei em 2017 em 2007 fez 10 anos nesse período que nem é tão longo mudou muita coisa quando eu estava na faculdade a gente não tinha youtuber ninguém chegou para mim ah você pode ser um youtuber vai ser o canal não existia isso não existia nem essa profissão então assim como os professores vão se adaptar a isso como que a gente vai estruturar cursos diante de tanta inovação isso é um super desafio é um desafio e eu acho que um dos exemplos que a gente pode se espelhar é com a Finlândia por exemplo onde a educação já é inovadora já é diferenciada não sei porque isso ainda não existe porque cadê essas escolas para que seja para poucas pessoas mas elas tem que começar exatamente é isso aí mais alguma pergunta? mais duas boa tarde Juliana meu nome é Thiago puxando um pouco do gancho do que a gente vem falando agora sobre educação eu acho que a parte do investimento não é somente em educação na teoria é o que mais a gente vê hoje em dia é educação teoria só teoria e basicamente o ensino básico o ensino fundamental o ensino médio preparando o aluno somente para fazer o Enem não a nossa educação tem que ser mudada para a prática porque eu faço parte de um projeto Inovar e Aprender de robótica lá na cidade de Macaé Rio de Janeiro no qual desde 2014 mudou totalmente minha visão quando eu entrei no ensino médio mudou totalmente minha visão de educação porque eu comecei a ver a prática eu não comecei a me importar tanto mais por a Enem eu comecei a ver a prática das coisas e hoje eu já terminei já o ensino médio continuo na participação do projeto como na administração e dando aula num projeto e ano passado um professor de engenharia lá na faculdade porque o projeto faz parte também da faculdade um professor de engenharia propôs os alunos a fazer pegar os motores que a gente tinha e um desafio de mover cinco quilos de feijão fazendo engrenagens e tal pra outro lugar tipo fazer uma locomovação eita locomover esses feijões e os alunos não sabiam fazer uma caixa de redução sabiam a teoria de como fazer a caixa mas não sabiam a prática de fazer isso e que às vezes é completamente diferente né e tipo eu como um ex aluno de ensino médio sem ter nenhuma teoria mas sim aprendi na prática como fazer pude ensinar eles pude ensinar eles como fazer poxa parabéns né primeiro pela sua iniciativa de participar do projeto e tudo mais isso é importante e acho que é isso que você está falando a gente tem uma escola que não prepara pra vida então eu aprendi um monte de fórmula de física um monte de fórmula de química um monte de nomezinho de botânica na aula de biologia que hoje eu não uso pra nada então assim se eu tivesse tido uma aula que me ensinasse como empreender ou que me ensinasse coisas básicas de educação financeira né como fazer um orçamento doméstico e qualquer coisa assim talvez teria sido muito mais interessante eu teria aproveitado muito mais pra minha vida então a questão é isso a gente não pode ter uma educação que vai te preparar pra uma prova de múltipla escolha que você vai fazer xizinhos nas perguntas a escola tem que te preparar pra vida e é isso que falta hoje no ensino seja público seja privado então é isso que precisa mudar na minha opinião obrigado eu sou o Sérgio professor da UTF-PR no Paraná eu claro inicialmente vendo seus dados que são de Davos 2018 publicado também no Globo também acrescenta que serão criados um milhão e meio de empregos mas serão destruídos os né como tu falou antes aí ó os 7,1 milhões porque a gente vai criar funções diferentes né é é e lecionando empreendedorismo é o que a gente mais vê quem é mais empreendedor são os cursos de administração depois as engenharias e os menos empreendedores são os das áreas humanas quem faz letras filosofia sociologia história né então isso é um conhecimento que a gente tem sobre o espírito empreendedor pelas graduações e por que não focar uma aula de empreendedorismo nessas áreas por exemplo tem algum motivo eu em junho eu fui pelo SEBRAE pra Boston Estados Unidos e nós visitamos as universidades de ponta em inovação e o que eu mais ouvi indo em Harvard em Babson na Nordest em Síria nas universidades semana inteira a universidade tem que estar focada pro mercado tem que produzir pras empresas pras indústrias nós universidades lá são públicas são particulares mas sempre focada em algo que é real que as empresas precisam que o mercado precisa isso falta aqui né no Brasil falta aqui elas são distantes daqui a gente vem embora terceiro ponto frustrado o aluno faz no final do curso um TCC ou faz um mestrado e um doutorado mas é algo que realmente vamos dizer assim é uma necessidade das empresas das indústrias é um caso real não é pra depois colocar na gaveta eu estou saindo formado diplomado estou indo embora é outra visão então vamos dizer assim e o empreendedorismo por exemplo é normalmente no primeiro e segundo ano que é pra ser lecionado porque o aluno vem novo vem com a mente aberta pra escutar e pra não sair depois lá no final assim meio pré-concebido já vai ter outra visão né sim e todos os cursos dessas universidades tem empreendedorismo e inovação todos inclusive na área humana inclusive pra quem faz letras faz história né ele pra ele é vamos dizer assim é além de uma disciplina é como se fosse um negócio outra coisa que eu percebi também que os professores que lecionam eles tem vivência no mercado externo pra trabalhar esses temas quer dizer estou tentando contextualizar um pouco de uma semana de visitas mas muito muito agradável assim a gente vem embora até certo ponto frustrado assim da nossa realidade nós temos professores que defendem muitas vezes que o ensino não é pra atender o capital as empresas ou seja como se fosse a escola pro socialismo ou pro comunismo não faz o menor sentido né é brincadeira eu trabalho 38 anos iniciativa privada dois anos que eu estou no ensino público no caso da federal então eu tenho visão empresarial mas eu não me conformo com meus colegas que querem que selecione mas algo desvinculado da prática do mercado muito obrigado obrigada a eu por contar a sua experiência dá mais uma mais uma oi Juliano tudo bem eu sou o André eu estou mandando uma questão pra você que é um pouco interessante eu acho que vai ser interessante eu sou desenvolvedor também sou de TI e eu tenho uma dúvida que é pra gente que é de tecnologia que já é todo mundo aqui graduado assumindo uma coisa muito teórica todo mundo aqui tem acesso a tecnologia a gente consegue tirar proveito dessas novas tecnologias dessa disrupção do que está acontecendo com a sociedade agora com a integração e tudo mais tendo em vista isso e o que a gente viu na palestra passada sobre como a tecnologia vai diminuir empregos e como que ela potencializa também todo mundo como é que você acha que a gente tem que fazer pra como explicar fazer com que todo mundo tenha acesso a tecnologia e consiga se beneficiar disso porque por enquanto do que eu consigo ver como desenvolvedor é que majoritariamente quem se beneficia com a tecnologia com a inovação com os novos serviços e tudo mais é realmente quem já tem conhecimento da tecnologia que tem pleno acesso a ela e a sei lá crédito e tudo mais como que você acha que isso pode beneficiar também pode ser usado pra beneficiar pessoas de de classes diferentes pessoas que não tem tanto acesso a educação pessoas que não tem tanto acesso a tecnologia igual a gente eu acho que a tecnologia com o tempo ela sempre vai se democratizando se a gente pensar quando a internet foi criada quase ninguém tinha internet em casa hoje a gente tem internet no bolso no smartphone e com isso a gente tem acesso a uma série de conteúdos o que a gente precisa eu acho que mais uma vez é educação pra que a gente consiga ensinar essas pessoas a procurar conteúdo que ela precisa mais do que passar um conteúdo específico a escola tem que ensinar isso também então eu tenho hoje conteúdo infinito eu consigo fazer tanto curso gratuito em tantas plataformas eu consigo fazer curso oferecido por Harvard online e de graça se eu quiser então assim conhecimento ele existe hoje o acesso à internet está cada vez maior a tendência é isso aumentar cada vez mais então mais pessoas terão acesso e vai ser possível qualquer pessoa entre e tenha acesso a conteúdo e a conhecimento inclusive se você não sabe ler por exemplo você coloca um vídeo e aprende né então eu acho que é com o tempo a tecnologia vai se democratizar o que a gente precisa é que as pessoas sejam educadas a procurar conhecimento e a procurar entender essa tecnologia eu acho que educação é sempre a chave é isso acabou o tempo né gente obrigada olha só aqui estão minhas redes sociais me sigam entrem em contato pode mandar mensagem eu respondo com maior prazer obrigada gente tchau 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 Obrigado.